Música E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então vou Natal E eu não vou também Que seja feliz Quem sou bem o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro céu Pro rico e pro pobre Num só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e veneno Pra paz afinar Entrando no Natal E ano novo também Que seja feliz Quem soube o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E começa outra vez Então é Natal A festa cristã O que é o bem Que seja feliz Que seja feliz Que seja feliz Obrigado.